A presença do E-Commerce Brasil no 17º Congresso Nacional de Embalagem reuniu empresários e palestrantes do mais alto nível de qualidade. Para compor esse cenário, a diretora executiva do E-Commerce Brasil, Viviane Villela, foi convidada para palestrar e compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto. O evento aconteceu nos dias 5 e 6 de outubro. E no Brasil, a importância da embalagem cresce ainda mais. Comparando com países como China, França, Alemanha e Estados Unidos, o consumidor brasileiro é aquele que mais se importa com a apresentação do produto na hora da compra. Quando a gente pensa num processo da embalagem dentro do ambiente do E-Commerce, e aí eu falo do digitalizar essa embalagem, é que a indústria considere nos seus processos de desenvolvimento de novas embalagens como é que isso se comporta, este item que ele está criando para embalar um produto que vai chegar também no universo do E-Commerce, não só a prateleira do supermercado ou de uma loja. E essa digitalização passa por considerar, por exemplo, os transbordos que este produto que ele ajudou a embalar vai passar para poder chegar na minha casa. Uma outra etapa da indústria da embalagem, dessa importância da inclusão do digital nos processos de pesquisa deles, é que considerem que, além de resguardar, por exemplo, o líquido do shampoo, esta embalagem, quando chegar na minha casa, dentro de uma caixinha, ela precisa estar inteira, ela precisa não ter derramado esse líquido, por exemplo, e isso vem da indústria, não do lojista. Outra coisa é considerar que as embalagens criadas e que possam ser utilizadas pelo E-Commerce, no que essa embalagem se transforma depois, esta caixa, como é que ela se dissolve, qual é o impacto que essa embalagem tem no meio ambiente? Como é que ele pode trabalhar e ajudar o varejo a ser sustentável dentro deste conceito maior que é da preservação do meio ambiente? Você sabia que quase 65% dos consumidores de E-Commerce vêem a embalagem como o fator mais importante na hora da compra? E que 32,9% dos compradores online aprovam a possibilidade de ver antes da embalagem que o produto será despachado? Quem provou isso foi o francês Jean-Pierre Lacroix, que realizou um estudo sobre a importância da embalagem antes da compra. No caso do E-Commerce, nós fizemos uma aproximação com a Associação Brasileira de Embalagem para que houvesse a criação de um espaço de conversa entre o varejo, o E-Commerce, e a indústria, a cadeia que fabrica as embalagens para tudo o que é vendido pelo mundo afora. Eles criaram o Comitê do E-Commerce, que onde da parte do E-Commerce Brasil haverá um convite para os lojistas que queiram participar e sugerir melhorias, sejam nas embalagens, sejam coisas novas que precisam ser criadas, e aí essa embalagem precisa considerar o universo que é do pick and pack e da armazenagem desse produto. Como é que eu faço uma embalagem que, além de proteger o item, encantar o consumidor quando ela chegar em casa, também trabalhe no sentido de redução de custo e impacto, não só financeiro, mas no meio ambiente. Então, a criação desse comitê foi fundamental para esse espaço e nós devemos ter uma reunião em conjunto. Então, aqui eu já estou deixando um convite aos varejistas associados do E-Commerce Brasil para participarem deste comitê. Essa é uma roda de conversa extremamente necessária nesse contexto que o E-Commerce e o meio ambiente estão passando. A embalagem da Apple, dos produtos que vêm, quem abre uma caixinha da Apple e passa pela experiência de retirar cada item de cada lugarzinho certo, que vem pensado. Aquilo é uma experiência sensorial, visual, e de você olhar e falar, cara, pensaram realmente em tudo. Quando eu falo, a vitrine é uma caixa que se tangibiliza chegando na minha casa pelo correio, por exemplo, por uma transportadora, como é que a imagem da loja ou a imagem daquela indústria que criou esta embalagem chega na minha casa? Qual é a imagem que você quer ter para chegar na casa do consumidor? Essa é a pergunta que a indústria da embalagem precisa nos ajudar a responder nesse espaço de conversa que é este comitê do E-Commerce na Abre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.